Logo a gente tomou conhecimento da notícia, nós já partimos para campo e no mesmo dia, em menos de 24 horas, conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo, um dos beneficiários dessa fraude, lá em Anápolis, além de recuperar 500 reais dos valores que haviam sido repassados. No mesmo dia que acontecesse o último depósito, no caso deles, eles não fizeram das primeiras, mas na última, foi quando ela de fato desconfiou e certificou-se que não era o locador aquela pessoa que pediu o dinheiro, ela ligou para cá, sabendo o destino das contas, e aí possibilitou a ação dos nossos policiais de uma imediatidade. Nesse caso em específico, nós já encontramos outras três pessoas que foram beneficiadas pelos valores da fraude, além da pessoa que também mantinha o contato pelo celular. São quatro pessoas diferentes e todas já identificadas. Serão, muito provavelmente, indiciadas no bojo do inquérito. E além da sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, doutor Arthur Rios Jr., que vai dar dicas de como não cair nesse tipo de golpe. Infelizmente, é muito comum, né, doutor? Qual é a orientação para o pessoal de casa? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, os telespectadores. Bom, a relação locatícia hoje, especialmente no nosso estado, ela é bem madura. A gente vê isso aí acontecendo de forma muito residual. Mas é importante, sem dúvida nenhuma, que os pretensos inquilinos tomem cautelas mínimas, né? Visitem os imóveis, vejam se isso ali é uma situação concreta ou se não seria uma fraude, né? Alugar direto com o proprietário, pode ser uma boa ou não? O ideal é alugar com a imobiliária? Bom, a locação direta com o proprietário tende a ser um pouco mais barata. Por outro lado, ela pode perder em profissionalismo, né? A relação locatícia, ela é muito bem regulada pela legislação. Por outro lado, é uma situação, é uma lei muito técnica. E as imobiliárias possuem mais técnicas para lidar com isso do que a maioria dos proprietários. Então, eu diria que não é uma regra geral, né? Mas tem que ficar atento se a relação está bem estabelecida, seja diretamente com o proprietário ou com o imobiliário. Ator, estamos aí próximo do carnaval, apesar de não ter festa, né? Por conta do coronavírus, muitas pessoas vão alugar chacras, vão alugar casas para passar esses dias aí de forma mais reservada. Existe também um risco muito grande com esse tipo de locação, né? Principalmente a pessoa que procura ali pela internet e aí acha uma casa, entra em contato só por telefone, deposita um sinal. Qual é a recomendação também para esse tipo de caso? Bom, a locação por temporada, ela é via de regra feita, mas à distância. Você tem um contato menor com o pretenso locador, né? Então, é importante que você verifique o histórico dessa conta, se for uma conta virtual, por exemplo, né? Ali a gente tem avaliações de pessoas que já passaram por aquele imóvel, né? Tentar verificar se isso não é uma fraude. Em relação à locação por temporada também, estamos aí com um aumento do número de casos da Covid-19. É importante que o contrato regule essa situação, porque nós podemos ter, a qualquer momento, restrições de uso desse tipo de propriedade. Então, é importante que as partes conversem e regulem. Caso aconteça a impossibilidade de uso desse imóvel por um lockdown ou algo do tipo, como ficamos, né? No caso dessa locação por temporada ser feita através de aplicativos e a pessoa que está alugando ali acaba enfrentando algum problema. O aplicativo ou o site, ele pode ser responsabilizado? A princípio, não. A princípio, ele é apenas um intermediário e o responsável, eventualmente, por devolver o dinheiro, seria o próprio locador mesmo.